Navega Brasil. Oferecimento. Sheffer Yachts. Há 20 anos revolucionando o mercado náutico brasileiro. E Pascoaloto, construtora e incorporadora. Yacht House Residence Club. Tedesco Marina. Santa Catarina. A felicidade se constrói aqui. Olá, estamos chegando com o Navega Brasil, sempre levando para dentro da sua casa o melhor do mundo náutico. O programa Navega Brasil está no ar há 9 anos. É pioneiro em nosso país e referência no estado de Santa Catarina. Focado 100% no universo náutico, o programa Navega Brasil aborda vários segmentos do setor. Aqui você vai conhecer os melhores veleiros, lanchas e Yachts produzidos no Brasil e no mundo. Além de toda a tecnologia empregada na indústria náutica. Equipamentos eletrônicos para navegação de última geração, lançamentos, novidades, feiras do setor e muito mais. Os esportes náuticos também estão no foco do Navega Brasil. E você vai curtir todas essas emoções agora. Vamos te levar para navegar nos melhores pontos do litoral brasileiro. Nós estamos navegando na Bahia Sul, passando pela Ilha do Largo, em direção à Ilha do Papagaio. Entrevistas, personalidades. É um grande sucesso. Estou vendo a parada aqui em Itajaí como um grande sucesso. Além de muitas festas e badalações. Este é o Navega Brasil, a sua revista eletrônica que vai levar você a navegar além dos mares. Para você, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. 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 Obrigado.